Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. Mais uma vez, eu peço a todos os meus seguidores que façamos uma corrente de oração para o nosso país, para que haja transformações positivas, para que não haja sangue derramado de inocentes, não devemos esquecer, pois todos nós temos família e não devemos querer ver para crer, devemos sim buscar luz em Deus, solução, que Deus seja a solução, eu creio que Deus é a solução e que o nosso país, Deus está no comando, creio, mas peço a todos para que possamos fazer correntes de orações. Se você acha interessante o que eu estou dizendo, que tem alguma validade, compartilhe esse vídeo para que chegue em outras mães, em outros pais, que nesse momento está sofrendo porque o filho está distante, o filho sofrendo porque está distante dos pais, dos irmãos, porque está, segundo as notícias, está tudo fechado, ninguém vai, ninguém vem. Mas também, olhando para o lado espiritual, todas as vezes que acontece um transtorno nas nossas vidas, chama-se estrondo da construção, segundo os pretos velhos, tem que zangar para consertar. O que significa esse transtorno? O barulho, o estrondo da construção, quando vai construir, arrumar, reformar, joga tudo para o chão, faz aquela rebuliço, mas na hora que você chega e vê a construção perfeita, você sente alegria, prazer em ver. Assim é o que a gente está vivendo, que a paz possa reinar sobre o nosso país e todos os nossos lares. Beijo no seu coração, gratidão profunda. Tchau. Tchau. Tchau.